E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês minhas campinhas de minha casa natural, tá? Eu sempre compro junto com a Maísa, olha só, aqui ó, naturais e castanhas. Fica aqui em americano mesmo, eles entregam, super bacana. E aí eu vou mostrar um pouquinho das coisinhas que eu pego, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho cebola indiana, gosto muito, 40 reais o quilo aqui, olha, tem 100 gramas da cebola indiana. O alecrim, o alecrim podia ter pego um pouco menos, eu ainda tô meio apanhando, sabe? Algumas coisas diferentes que eu compro, às vezes eu fico meio perdida na quantidade. Como eu não vou, né? Mas também logo vai ser consumido. Orégano, orégano eu peguei grande também, orégano eu tenho que pegar menos. Mas, gente, é outra cor. O do mercado, quando você compra, ele é meio seco, né? Esse aqui ele é meio verdinho, olha só. Orégano peruano. Outra coisa que eu tenho aqui também, ó, açafrão puro, tá? Peguei 50 gramas de açafrão. Uma amêndoa, né, gente? Sim, adoro amêndoa, olha, 200 gramas de amêndoa. Castanha do caju. Eita, coisinha que a gente gosta, eita, coisinha meia carinha, viu? Mas é bom demais, a gente gosta bastante em casa. Agora, outro trem que eu amo no Vivo 100 é o Alicops. Gente, olha isso, eu amo ele. A hora que a gente coloca ele no meio da comida, ele hidrata e fica tipo alho mesmo, sabe? Agora, eu peguei dois tipos de farinha pra mim testar aqui em casa. Peguei a farinha de arroz integral, tá? Peguei 200 gramas mesmo. Pouquinho mesmo, galera, só pra testar. Tenho aqui, ó, a outra farinha tá perdida por aqui. Eu peguei dois pacotinhos de 100 gramas do creme de cebola. Se eu compro um pacotinho assim no mercado, gente, fica coisa de 4, 5 reais. Olha a diferença de valor, né? Então, eu já peguei em 100 gramas, que é o que eu uso pra 1 kg de carne moída pra fazer os hambúrguer, tá? Peguei exatar também. É um tempero assim, ó. Assim. Ah, eu sei que eu gosto de comer comida árabe, né? Quando eu invento de fazer kiwi e tal. Eu gosto de colocar. É, aqui eu tenho chimchurri. Eu amo chimchurri. Colocar na salada, etc e tal. O dele, então, é maravilhoso. Gosto bastante. Coco. Gente, 200 gramas de coco. Olha o valor. 7 reais. Você vai comprar isso no mercado? Com certeza você não traz tudo isso, né? Então, tem coisas que eu gosto. Ó, macadâmia, 100 gramas de macadâmia. Tem coisas que eu gosto de comprar no mercado. Tem coisas que eu gosto de comprar na horta. Tem coisas que eu gosto de comprar com casa natural. Então, chemente de chia. Eu peguei um pouquinho de cada um, olha só. Então, eu peguei, ó, a chia, a linhaça dourada. Eu peguei essa outra aqui também, ó. 100 gramas de cada uma. Eu vou fazer um misturadão para colocar nas saladas. É super sucesso. Uva passa da branquinha. Tenho aqui também alho, cebola e salsa. Gosto bastante. Peguei um pouquinho de bicarbonato para as minhas misturinhas. Só um tequinho, ó, de gergelim, tá? Nosso gergelim branquinho está acabando. Acabei pegando mais. Amêndoas laminadas. Adoramos. Para colocar em cima de um peixe. Então, gente do céu, que vontade de comer que dá. A avelã crua, tá? Inclusive, esses dias a gente fez umas castanhas caramelizadas com as castanhas. Mas, ai, ai, colorau. Colorau é bom demais, né? Adoro colorau. Gente, acho que já deu para perceber. Eu não... Aqui em casa... Olha só. Essa é a outra farinha que eu comprei para testar. Farinha de batata doce. Se tem uma coisa que não entra aqui em casa, esses temperos industrializados, sabe? Eu nunca gostei muito. Ó. Cuenca em pó. Sazon. Sazon dos amigos do Sazon. Perdão para quem gosta, tá? Cada um compra o que gosta, etc e tal. Amendoim. Cunhinho. Mas eu gosto assim, ó. Tempero sírio. Eu gosto de pegar uma uva passa da pretinha. E... Gente, isso aqui é carinho mesmo, tá? Mas a gente faz um gostinho para o marido, né? Aqui eu tenho 700 gramas de pistache. O quilo do pistache, galera, é 120 reais. Carinho, né? Mas é isso. E agora, gente, partiu guardar na minha estampa ao ar. Olha só. Parece que não, né? Mas vai tudo para a estampa ao ar. Vai tudo guardadinho, organizadinho. Então, bora lá? Não. Não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí depois de tudo armazenado Se inscreva no canal E aí